Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. Eu tô muito bem aqui, velho. Tô muito feliz. O canal tá quase batendo 25k de sub. Falta pouco menos de 100 inscritos, então provavelmente quando o vídeo sair a gente já vai ter batido aí essa meta. Muito obrigado, rapaziada. Agradeço a vocês de verdade mesmo. Um quarto aí de 100k, né, velho? Pô, tá maluco? A meta pra esse ano era 1k, mano, e a gente tá batendo 25 mil hoje, né, basicamente. Então, muito obrigado, rapaziada, que vem acompanhando aí e divulgando os vídeos. Rapaziada, eu queria pedir que me seguissem aí nas redes sociais, Instagram e Twitter. Vai tá passando aí na tela. Também tá os links aqui na descrição. Lembrando que eu faço live de segunda a sexta. Primeiro link aqui da descrição. Hoje, quando esse vídeo estiver saindo, eu vou tá em live. Então, quando tu acabar de assistir, pode ir lá no primeiro link da descrição que eu vou tá ao vivo, mano. Mas então, guys, bora lá pro vídeo de hoje. Eu queria avisar antes aqui, mano, que se você é, tipo, muito fã de alguém e não aceita opiniões alheias e opiniões e ideias, né, controversas às suas. Então, por favor, nem assista ao vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero falar algumas coisas sobre os dois jogadores aí, né, nosso cenário brasileiro aqui. Blackouts e Tony Boy. E falar pra vocês o que eu acho, qual que é o melhor. Bora lá. Primeiro que eu não quero criar nenhuma rixa, tá ligado? Tipo, Blackouts e Tony Boy. Pô, os dois jogam muito. Quero eles juntos. Só tô falando a minha opinião. Calma, tá, gente? Meu Deus. Há mais ou menos um mês atrás aí, o Blackouts postou um vídeo dizendo, né, ter se tornado o melhor jogador do Brasil, estatisticamente falando. E sim, ele, lá no site Fortnite Track, né, que é o site que tem aí, né, as informações sobre os jogadores, é, cadê, kills por partidas, vitórias também. Essas coisas nesse estilo. Então, vamos lá. Hoje aqui, dia 29 do 11, que eu tô gravando esse vídeo. Vamos dar uma olhada aqui se o Blackouts ainda tá aqui no topo, né, vamos ver. Ah, então tamo aqui na categoria de KD, né, como ele até mostra no vídeo dele. E ele não tá mais em primeiro, mas isso aqui, calma, isso aqui não é um problema. Porque, tipo, esses caras aqui tem poucos, poucos jogos, saca? Aí fica muito fácil de você pegar um KD muito alto, tendo poucos jogos. Como ele mesmo diz, num vídeo dele lá, os primeiros mil jogos dele foram, tipo, treinando, jogando safe. Então, não tinha como ele pegar um bom KD. 13 kills é absurdo esse KD, velho. Ah, logo atrás dele aí vem o Tony Boy. Tony Boy aí tem menos da metade dos jogos do Blackouts. E tem um KD um pouco menor também. E isso aqui mostra que, então, ele tá bem abaixo do Blackouts. Nesse quesito aqui de KD, como que eu vou dizer? Estatisticamente falando, né? Mas calma aí que ainda não acabou. Ah, aqui no ranking aqui é kills por partida, né? O Blackout sai em primeiro sim. Com quase 8 de kills por partida. E lá com seus 2 mil jogos, né? E o Tony Boy tá bem aqui embaixo, aqui em quarto, né? Com 7.34 e 800 jogos, como eu disse anteriormente. E essa aí é uma das teclas, né? Que eu quero martelar aqui nesse vídeo. A questão do Tony Boy não tá jogando, velho. Eu vou falar isso pra vocês aqui. Ah, então, numa entrevista aí que o Tony Boy deu há um mês atrás, mais ou menos. Ele falava que quase não joga, né? Diariamente. E, velho, só pela quantidade de vídeos que o Blackouts posta. Ele posta, tipo, um vídeo todo dia com muita kill. Dá pra saber que ele joga pelo menos umas 7, 8 horas por dia de Fortnite. E por mais que o Tony Boy seja muito bom, ele jogando ali uma horinha por dia, acaba não melhorando. Atualmente ele tá fazendo live, né? Então, meio que ele faz live todo dia quase aí. Faz umas duas horinhas de live. Então, ele tá jogando um pouco mais, eu acredito. Em quantidade, né? Porém, acredito que ele não joga em nenhum terço do que o Blackout joga em questão de quantidade. E esse é um dos motivos de eu achar o Tony Boy melhor que o Black, velho. É, essa é a minha opinião aqui do vídeo. Eu acho que o Tony é melhor que o Black. Eu acho o Tony Boy muito mais técnico, tá ligado? Do que o Blackouts. Eu acho o jogo do Blackouts bastante simples. A questão, tipo, ele só constrói, bate, constrói, bate, entendeu? Já o jogo do Tony, você vê ele fazendo coisas mirabolantes, sei lá, digamos assim. Igual até mesmo o Tfue, mano. O Tfue faz muita coisa diferenciada, tá ligado? Não é só construir, bater, construir, bater. Bater eu digo atirar, né? Mas vocês entenderam. Eu acredito que se o Tony Boy treinasse mesmo todo dia e jogasse umas 8 horas por dia, ele estaria lá em cima no ranking. Mano, esse dia eu tava assistindo uma live aí do Pugaboy. E o Pugaboy falou, nossa, mano, tô cansadão. Acabei de vir de um treino de 9 horas. 9 horas treinando o Fortnite, mano. Por isso que esses malucos são uns monstros, tá ligado? Jogam o que jogam. Eu há mais ou menos um mês atrás aí, quando eu tava mais focado no Fortnite, né? Tinha mais tempo pra jogar. Eu tinha me estabelecido a meta de ganhar pelo menos 3 por dia. E, cara, eu tava treinando muito e consegui, consegui abater essa meta todo dia. E foi nessa época que eu bati meu recorde de kills, tá ligado? Foi na época que eu tava jogando muito mesmo em quantidade, em qualidade, tá difícil, velho. E eu acredito que se o Tony jogasse mais, velho, em questão de quantidade, mano, ele sim estaria estatisticamente melhor que todos os outros aí. Todos os outros que eu digo, os que tão no ranking aí, velho, eu acredito que ele sim estaria lá no topo. Como podem ver, mano, ele tem, tipo, metade dos jogos do Blackouts, velho. Pensa, metade, velho. O tanto de coisa que dá pra você aprender em mil jogos não tá escrito, velho. Mas tá, bora ver a opinião da rapaziada aí. O que que eles acham, se é só eu que acho. Eu vi algumas enquetes no Facebook, algumas perguntas, né? Em grupos de Fortnite. E vi que muita gente tem preferência pelo Tony também, velho. Apesar do Blackouts ter mais fama, né? Mais inscrito, mais views. Acaba tendo mais gente aí achando o Tony Boy melhor. Mas então, claro que a gente não vai se basear em enquete de Facebook, né? Mas a minha opinião final aqui, pra finalizar o vídeo. Atualmente, atualmente, o Blackouts tá jogando melhor. Mas se o Tony Boy jogasse, tipo, como eu disse, a mesma quantidade de horas que o Blackouts, eu acredito que ele estaria muito à frente. Tipo, muito mesmo. Eu acredito sim que o Blackouts esteja melhor nesse atual momento. Eu vou deixar uma enquete aqui, um izinho, né? Aqui em cima pra vocês responderem o que que vocês acham. Qual dos dois você acha melhor? Sem levar o fanatismo aí, né? Eu tô dando a minha opinião sincera aqui sobre quem eu acho melhor. Porque eu não tenho nenhum vínculo com nenhum dos dois. Eu não acompanho nenhum dos dois. O que eu sei sobre eles foi o que eu pesquisei pra fazer vídeo mesmo. Foi o que eu assisti, análises e essas coisas assim. Eu acho que é isso pra esse vídeo, guys. Comentem aí o que acharam do vídeo. Comentem aí o que vocês acham, né? Dos dois aí. Agora que eles estão aí jogando junto, né? Fazendo o duuzinho. Dá pra... Mano, eu quero ver qual que vai ser o recorde de kills, tá ligado? Tipo, tipo assim, será que cada um vai pegar 20 kills numa partida, tá ligado? Será que dá? Os dois juntos? Bizarro, né? 40 kills num do... Seria todo da hora. Mas é isso, guys. Como eu disse, me sigam aí nas redes sociais. Primeiro link da descrição. Agora eu vou tá fazendo live. Então corre lá pra assistir. Deixa o like se gostou. Deixa o dislike se não gostou. Se inscreva no canal. Eu acho que é só isso mesmo. E falou! Ooooh. O ooooh. O o ooooh. Obrigado.